O Lightroom atualizou e com ele uma nova ferramenta de redução de ruído extremamente eficaz que utiliza a inteligência artificial aí para ter um resultado muito bom com um único clique, tá? Eu vou te mostrar como isso funciona na prática. Sejam muito bem-vindos a esse canal, aqui é o Sérgio Nogueira, sou fotógrafo e editor de imagens e por aqui vocês vão encontrar muito conteúdo sobre fotografia, sobre edição de imagem sempre com o mesmo objetivo, fazer com que vocês, com que eu também, tenham uma edição cada vez mais rápida sem esquecer da qualidade e da identidade, tá? E olha só, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar que o Lightroom atualizou para a versão 12.3 e com ele tem aí algumas novidades, não só essa que eu te vou falar aqui, eu vou tentar mostrar todas elas nesse vídeo mas principalmente uma ferramenta nova de redução de ruído que utiliza a inteligência artificial para ter um resultado de uma forma muito simples, vocês vão ver que é muito rápido de conseguir esse resultado e o melhor de tudo, um resultado muito, muito bom, tá? Então como eu falei, o Lightroom está a trazer cada vez mais essas nossas ferramentas de inteligência artificial que vai ser aí o futuro da nossa edição cada vez mais, tá? Então vamos lá, ó, como é que funciona? Basicamente a versão é 12.3 e o que é que ela tem de diferente? Eu vou começar aí por mostrar já essa ferramenta de redução de ruído e onde é que vocês vão encontrá-la, tá? Uma coisa que vocês já vão notar a diferença é que mudou aqui, ó, esse olho aqui, ele é o mesmo que tinha, aquele olho de visualização, é o mesmo que tinha no Photoshop e agora o Lightroom funciona basicamente da mesma forma, tá? Então por exemplo, se eu for aqui na curva de tons, ó, e eu alterar a curva de tons eu posso ligar e desligar aqui, ó, tá? Essa visualização, ok? Então antes era aqui uma pequena diferença isso acredito que vai ser praticamente insignificante e não vai mudar muito o nosso fluxo de trabalho mas quando vocês abrirem essa nova versão vocês vão ver que tem essa pequena diferença, tá? Agora, falando dessa nova ferramenta olha só, eu te separei aqui uma fotografia que essa fotografia tem um ruído bem intenso, tá? E basicamente como é que nós fazíamos isso antes de existir essa nova ferramenta? A gente vai aqui em detalhe e nessa aba de detalhe, ó, ainda existe a redução de ruído como ela existia antes, tá? Então nós trabalhávamos aqui na luminância, na cor, no detalhe, na suavidade e basicamente ela continua, essas ferramentas manuais, ó ela até fala aqui, ó, manual de redução de ruído ela continua a existir aqui no Lightroom porém, nós vamos ter aqui essa opção aqui de redução de ruído reduz o ruído com inteligência artificial o resultado será salvo como um novo DNG importante saber que quando eu aplico isso aqui o Lightroom vai criar uma cópia desse mesmo arquivo sabendo que ele não vai perder qualidade, tá? Então é uma cópia que vocês podem estar sossegados que não vai perder qualidade Então basicamente, Sérgio, como é que funciona? Eu vou clicar aqui e ele já vai abrir aqui outra aba do lado em que já diz aqui, ó visualização do recurso aprimorar e olha só, eu posso simplesmente tirar aqui o zoom e focar onde eu quero ver a maior diferença, tá? Então se eu quiser ver aqui, por exemplo eu não sei, é uma... enfim, do animal aqui tenho medo de falar o animal errado mas o que é que nós vamos ver aqui, ó eu consigo ver exatamente qual é a mudança que ele vai fazer na fotografia e aqui, ó basicamente eu vou controlar a intensidade que eu quero desse efeito, tá? Então é simples assim ó, eu vou aumentando a intensidade até eu ver que chega num resultado que eu fico satisfeito então, ó eu vou deixar aqui bem forte só para nós percebermos aí a diferença que faz e basicamente, ó quando eu crio aqui em criar pilha ele vai criar uma cópia e vai linkar essa cópia à minha fotografia original, tá? Então eu vou clicar aqui em aprimorar vocês vão ver que o Lightroom, ó ele vai carregar aqui ele vai demorar uns 20 e poucos segundos a fazer esse ajuste ó, olha aí olha que incrível esse resultado, tá? Então, ó como eu falei para vocês já criou aqui uma pilha ou seja, a fotografia original ela está aqui do lado e olha que praticamente sem eu fazer mais nada olha o resultado que nós temos, tá? obviamente, tá Sérgio mas se perder um pouquinho de nitidez até acho que perde muito pouco, tá? a redução do ruído antigo eu acho que ela perdia mais mas se eu quiser ó, eu posso aumentar aqui um pouco a intensidade da nitidez depois para ter um resultado melhor, tá? caso faça sentido para mim isso, ok? Então olha só a diferença do antes para o depois, tá? Eu achei muito bom mesmo o resultado dessa ferramenta Ó, deixa pegar em outro exemplo aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, tem aqui outro exemplo uma foto que também tem algum ruído, tá? Vocês podem ver aqui e vamos ver como é que ele vai funcionar nessa aqui, tá? Então, ó cliquei aqui em remover ruído vamos ver aqui já quero ver um pouco mais no céu aqui, ó quero ver como é que vai ixi, olha isso praticamente resolve aqui com um único clique até vou tirar um pouquinho para não ficar tão forte e vamos aprimorar vamos ver como é que vai ser o nosso resultado final ó, aqui está olha aqui o resultado final dessa aqui ó, olha aí antes depois incrível o resultado, tá? e praticamente não perde nitidez, tá? e de novo se eu quiser adicionar um pouquinho de nitidez olha como a fotografia fica muito mais limpa muito mais limpa e um resultado natural um resultado que não fica aquela pele tipo, parece uma pele de cera então, parabéns Lightroom aí pela atualização ficou realmente muito bom, tá? Sérgio, o que é que mais tem de novidade além dessa nova ferramenta de redução de ruído? o que é que mais tem de novidade? o Lightroom adicionou aqui nas nossas máscaras inteligentes, tá? nas nossas máscaras de seleção de pessoa e ele adicionou um novo uma nova seleção, tá? então antes nós podíamos selecionar a pele pele do corpo sobrancelhas e agora nós também podemos adicionar aqui pelos faciais e roupas, tá? então são duas duas máscaras novas que ele seleciona automaticamente então por exemplo pelos faciais ele vai pegar a barba, tá? então assim as pessoas que tinham dificuldade nessa parte de seleção de barba agora o Lightroom facilitou isso e agora nós temos uma novidade em todas as máscaras não só nessa mas nós temos uma novidade que é o que? todas as máscaras elas permitem-nos também alterar a cura curva de tons então antes ela não deixava ela só permitia o tom, cor, presença e o detalhe não tinha a opção de fazer uma alteração na curva de tons então por exemplo agora eu simplesmente posso deixa-me zerar aqui essa essa aba de de tom aqui vou redefinir tudo então eu posso simplesmente trabalhar na curva de tons de forma localizada então por exemplo se eu quiser trabalhar um pouquinho aqui nas partes mais nas partes mais escuras da imagem ou recuperar um pouco a parte branca eu posso fazer isso tudo isso só atingindo a nossa barba e a mesma coisa quando eu falo da barba eu falo por exemplo do fundo da imagem então eu posso fazer uma seleção do fundo e trabalhar somente no fundo da minha imagem deixar mais claro ou mais escuro então essa é uma atualização que vem trazer aí bastante coisa positiva aí para nós conseguirmos editar cada vez mais rápido principalmente essa nova forma de trabalhar na curva de tons de forma individualizada ela realmente é uma coisa que só dava para fazer no Photoshop e agora nós temos essa possibilidade dentro do Lightroom cada vez para nós não precisarmos trocar de um programa para o outro tá? e se tu quiseres entender mais sobre edição de imagem como tu podes ter uma edição 5 10 vezes mais rápida eu faço algumas aulas gratuitas alguns eventos eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e aí é só tu fazeres a inscrição e participar dessas aulas que são muito mais aprofundadas tá? e se tu gostas de conteúdo como esse aqui deixa um comentário eu quero saber se tu gostas desse tipo de conteúdo se ele te ajuda de alguma forma para que eu possa gerar mais conteúdo relacionado com esse tema então deixa aqui um comentário subscreve aqui o canal para tu receberes sempre as novidades e nós vemos no próximo vídeo tchau tchau tchau